E, Clyde, ainda tem os ingressos pra convenção. Ai, acho melhor vender eles também. Vocês têm sorte. É o meu outro negócio. Bem-vindos a Ingressos Eternos do Tanker. Eu não sei você, Clyde, mas eu tô adorando os novos hobbies. Eu também, cara. Eu não estou mais olhando pelo espelho retrovisor. Bom, eu tô, mas só por segurança. Ah, eu acabei de lembrar que eu esqueci de passar a loção essa manhã. Então eu vou lá no banheiro passar um pouquinho, tá? E aí, eu posso brincar? Claro, você pode ser wise. Bom, eu costumo ser o valete. Parece que eu estou com a melhor mão, eyes astuto. Tem certeza, flashcard? Ninguém tirou eyes astuto do jogo. Desculpa, que eu adoro esse episódio. Você pode aumentar o brilho da tela? Desculpa demorar tanto. Eu cheguei no banheiro e percebi que eu não fiz a barba. Então, eu tive que fazer antes. Sem problema. Eu, eu, eu tava no lago conversando com o pescador sobre isquias. Shopping de Royal Woods. Só dois caras vendo silenciadores. Olha só que forma adulta de passar o sábado. Não é, não? Não me sinto nem um pouco mal por perder a convenção hoje. Essa é uma belezinha. Eu aposto que ela silencia bem. Mega GP. Eu, eu tenho que ir no banheiro. Eu engoli um inseto. Um inseto? Você tá bem? Me fala como ele era. Eu não vi, eu só senti o gosto. Eu já volto. Tem mesmo uma diferença entre Douglas Fear e Evergreen? Olha a fã. Então, eu joguei o Willy Coringa na prisão. E depois, eu me embaralhei até o forte da paciência. Legal. Que legal. Com licença, senhor astuto. Sou um grande fã. Posso tirar uma foto rápida? Então, eu só tenho algumas perguntas. Começando com o episódio um. Clyde, foi mal pela demora. O inseto tava preso na minha amígdala. Sem problema. Entrou um inseto na minha boca também. Só que eu fui em outro banheiro. Bom, acho que tá na hora de comprar um silenciador. Eu tô louco pra ver a Old Maid no painel de vilões. Eu também. Eu também.